Ó a ideia da gata, ó a ideia da gata Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Bicho, ó, tô entendendo nada Amalvador, nascedor, ainda fico apaixonado Ela chamou na bota, bota, botadinha, saliente Sonou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chamou na bota, bota, botadinha, saliente Sonou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo repreender É o Angerinho DJ Daniels Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada Amalvador, nascedor, ainda fico apaixonado Ela chamou na bota, bota, botadinha, saliente Sonou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chamou na bota, bota, botadinha, saliente Sonou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o Angerinho DJ Daniels Bota aquele swing, vai Cato Bora, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a flabada Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a flabada Chama as amiguinhas que gostam das cachorradas Sequência de botadona na raba dessa safada Sequência de botadona na raba dessas mãos Ela só quer sucadão, sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá, para essa malvada Ela só quer sucadão, sentadinho e rebolada Vai ser papá, papá, para essa malvada Ela só quer sucadão, sentadinho e rebolada Vai ser papá, 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 papá nessa mão Ela só quer, só cadê um, sentadinho, é bolada Vai ser pá, 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 pá nessas malvadas Oi, bora, bora, que hoje é guia Eu vou lançar a fraba, chama as amiguinhas Que gosta da cachorrada, bora, bora, que hoje é guia Eu vou lançar a fraba, chama as amiguinhas Pega no swing, vai, vai Sequência de bota, dona, na rabada Essas malvadas Sequência de bota, dona, na rabada Ela só quer, só cadê um, sentadinho, é bolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer, só cadê um, sentadinho, é bolada Vai ser pá, pá, pá Agora a minha vez Para essa malvada Ela só quer, só cadê um, sentadinho, é bolada Vai ser pá, 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 nessa mal Ela só quer só cantar ou sentar de rebolada Vai ser pá, 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 nessas malvadas É pá, pá, pá Ela senta e faz cara de mão e já sabe dar conduta Ela senta e faz cara de mão e já sabe dar conduta Então senta, faz a posição naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição naquele pique na coreografia Então vai, baby, vai Senta com o amor, porque eu sei amor, as outras cenas Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola, gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola, gostoso assim Alô, meu parceiro, alô, Oliveira Alô, Joab Chama no sangue, vai Essa é pra tocar no paredão estranho Ela senta e faz cara de mão e já sabe dar conduta Então senta e faz a posição naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição naquele pique na coreografia Então vai, baby, vai Senta com o amor, porque eu sei amor, as outras cenas Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola, é bola, gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola, gostoso assim Agito Produções Que curiosa Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua onda E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Alô meu parceiro cremosinho Ô DJ Manda aquele grau, vai Aquele swing, vai Vamos junto meu parceiro, presença da mídia Que curiosa E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua onda E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau Como um presente de Rina Agora é sarra, 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 dinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O salinho mais gostoso do Brasil E assim, paredão do maracujá, tamo junto Mais slow de CDs Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a atual E ela vai ganhar um tchau Como um presente Vai no chão, vai no chão, vai Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode, nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pego gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz no peito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz no peito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém, você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz não feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz não feito Pena que tudo que cê faz, cê faz, cê faz, cê faz, cê faz, cê faz, cê faz Perfil atualizado, legenda de sal Lá que começa a sair É só cena de algo que está de superado Relocalização de balotado E situações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quero mostrar que esqueceu então esquece antes Que quem perdeu foi o ex Legalização de balotado E situações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do meu carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quero provar que esqueceu então esquece antes Alô meu parceiro Alô meu parceiro Fábio Rezende Alô meu parceiro Fábio Rezende Não esquece antes Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desilugido O som no talo Ouvindo Ouvindo Tassi E som Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela, então me cana na minha goela Eu já pertei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você, dou outro gole na bebida Sem nota E embriagado, desiludido E o som no talo Ouvindo o talcício Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Então me cana na minha goela E vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela Então me cana na minha goela No bonde das lindas, ela é a mais linda A bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela no chão De uma carta se vê e trazer as amigas Que vai chapar e descer tranquila Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutuca Com a puta vontade de comer essa tchutuca De ganhar essa tua, de cada maluca, de cada maluca Nem deixou com a outra, a outra vontade de transar com essa tchutchuca A outra vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tua, de cada maluca, de cada maluca, de cada maluca De cada maluca, de cada maluca, de cada maluca Fala meu parceiro Fabio, bebido Marangueve Eu adoro o novo Meu Rogerinho Que bebê eu sou No bode da vida, ela é mais linda A muda dela, tem melodia Como é bom, apreciar ela no chão De macaco, de cerveja, de casinhas, amigo De baixa, pai, descer, tranquila Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa tua, de cada maluca, de cada maluca Me deixou com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tua, de cada maluca, de cada maluca, de cada maluca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Meu parceiro Eurnaldo Atacadão dos filhos J-T-M-C-D-S Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronto pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o ventinho pra mim E tem nesse abertão Ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o ventinho pra mim E tem nesse abertão Ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Formosa Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral pros amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o ventinho pra mim E tem nesse abertão Ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o ventinho pra mim E tem nesse abertão Ela já tá louca Poxa, quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de feita aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da fé Deixa ela molhada Tocar pra sentar Na peça dos cria Da boca Que me faz vida louca Deixa ela gozar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em mim Pra passar se focar em mim Só pra tu lembrar de mim Tô catucando gostosinho Black lança na boca da fé Deixa elas molhadas Tocar pra sentar Na peça dos cria Na peça dos cria da boca Tá catucando gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em mim Só pra tu lembrar de mim Tá catucando gostosinho Eu tô zozinho Tamo junto meu parceiro MC Tocha Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás Isso não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Já sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Acende que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento, você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir, não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim Bugi do cavaco, balagona estourada A batida mais gostosa do Brasil Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Já sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceito que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento, você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir, não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim A 6.1 A 6.1 E eu volto a ser neném Vai Ela quer macetada Então toma safada De dia ou de noite O quarto na sala Como que não ganha Nessa safada Ela vem pra minha casa pra tomar sentada Ela vem Joga esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai Alô Ginaldo Cosa Alô Ginaldo Cosa Alô Ginaldo Cosa Olha só como o baile tá lindo Olha só como tá animado Vai as nega tá louca chapada E no paredão Elas balançam o rabo Olha só como o baile tá lindo Olha só como tá animado Vai as nega tá louca chapada Na frente do som Elas balançam o rabo Vai, vai Jogando Vai, vai Rebolando Vai, vai Jogando Vai Que o pai tá gostando Vai, vai Jogando Vai, vai Rebolando Vai, vai Jogando Vai, vai Jogando Vai, vai Rebolando Vai, vai Jogando Vai Que o pai tá gostando Vai, vai Jogando Vai, vai Rebolando Vivo Vai, vai Jogando Vai, vai Jogando Vai, vai Jogando Obrigado.